Confira a nova função do Pix. Após completar um ano de existência, foi lançado agora dia 29 de novembro de 2021 a função Pix Saque e Pix Troco. Veja como vai funcionar essa nova opção. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre a novidade do Pix, que lançou recentemente a função Pix Saque e Pix Troco. Vamos conferir como vai funcionar essa nova função do Pix, se realmente vai ser útil para os usuários. Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo se você se interessar e também a sua inscrição aqui no canal para ajudar a fortalecer. Então, vem comigo! Vamos começar falando aqui sobre o Pix Saque. Vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, você vai poder ir até uma loja cadastrada, que tem aderido a essa função do Pix, comércio, loja ou padaria. E lá no balcão vai ter disponível um QR Code, onde você vai poder fazer uma transferência para a conta do estabelecimento. E em seguida, eles vão te devolver esse dinheiro em espécie. Vale lembrar que essa novidade só funciona para as empresas que aderirem a essa nova modalidade do Pix. E o Pix Troco, pessoal, como vai funcionar? É basicamente da mesma forma, tem a mesma semelhança. A pequena diferença é que você vai fazer uma compra em uma das lojas cadastradas. Por exemplo, você comprou R$10,00 de compra no supermercado, ok? E na hora que você for fazer o pagamento via QR Code, ao invés de você pagar os R$10,00, vamos supor que você pague R$50,00, ok? E aí será descontado os R$10,00 da compra que você fez e os R$40,00 você receberá de troco em espécie. De repente, na sua cidade não tem nem caixa 24 horas, né? E aí para fazer esse tipo de saque, você tem que se dirigir até uma outra cidade mais próxima que tenha disponível algum banco, alguma caixa 24 horas e até mesmo alguma lotérica. E dessa forma você vai poder fazer essas transações próximo da sua casa, né pessoal? Sem andar muito, ok? Bom galera, e quem vai poder fazer essas operações? Todos os clientes, pessoas físicas e MEI podem fazer essa transação, tá? Lembrando pessoal que é até 8 Pix Troca e 8 Pix Troco, tá bom? Sem pagar nenhum valor, tudo de graça. E essas 8 transações pessoal são feitas de forma mensal, ok? Apenas 8 saques por mês. E lembrando, por medida de segurança, haverá um limite de saque diário de até R$500,00 entre os horários de 6 da manhã até as 8 horas da noite. Já no período noturno, o limite de saque cai para o valor de R$100,00 no horário de 8 horas da noite às 6 horas da manhã, ok? Bom galera, e as minhas conclusões, né? Para mim, essa função é bem interessante porque o saque vai ser facilitado e mais rápido, né? Devido ao número de caixas 24 horas serem poucos em várias cidades e até mesmo por muitas cidades ainda não ter nenhum caixa 24 horas, né? Como eu falei lá anteriormente, muitas pessoas têm que se dirigir até a cidade mais próxima para fazer um saque, né? Em caixa 24 horas ou até mesmo em agências bancárias, né? Porque muitas cidades, infelizmente, ainda não tem. E com essa novidade, você vai poder sacar nos supermercados, nas padarias, nas lojas e comércios mais próximos aí da sua casa, né pessoal? Sem precisar enfrentar filas, né? Aquelas grandes filas, aquela aglomeração, né? Você vai ter tudo com mais praticidade e conforto, né? De forma mais rápida. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa novidade do Pix? Você gostou? Comente aqui abaixo, ok? Vou ficando por aqui com esse vídeo, um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!